Quer aprender uma técnica de sexo oral para intensificar o orgasmo? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. E no Tantra, existe uma técnica que nós utilizamos no clitóris, que ajuda a tonificar o clitóris. Então, um clitóris que tem mais tônus, ele acessa melhor o prazer. Assim como o pênis, quando ele está ereto, quando ele está com tônus, ele acessa melhor o prazer. Quando ele está plácido, ele também pode acessar o prazer, porém, é um prazer diferente. Não é tão intenso como quando ele está com a ereção. Então, o clitóris tonificado intensifica o prazer. E daí existe uma técnica de sexo oral que tonifica o clitóris. E daí, se você praticar, com certeza vai intensificar e muito o prazer, tá bom? Essa é uma técnica do sexo tântrico. Se você quiser aprender todo o passo a passo do sexo tântrico, aprender as massagens tântricas, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, ó, aqui abaixo, na descrição do vídeo. E vamos lá. A técnica que vai intensificar o orgasmo é a técnica da sucção, tá? O clitóris, muitos clitóris, eles são prejudicados porque nós estimulamos de uma forma errada. Nós esfregamos ali, afundando, fazendo com que esse clitóris perca o tônus, tá? Então, você pode fazer um movimento de sucção com a boca, sugando o clitóris, puxando ele para fora. E isso vai fazer com que ele ganhe tônus e também é muito prazeroso, tá? Só tem que tomar cuidado aí para acertar essa intensidade que não pode ser muito forte. Então, é interessante que até falar, se estiver muito forte, você me avisa para você não exagerar nessa sucção, tá? Mas esse movimento de sucção do clitóris, sugar ele para fora, ele vai tonificar o clitóris e vai intensificar o prazer e o orgasmo. Então, experimenta e depois coloca aqui nos comentários como foi a experiência, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais! Gratidão e até mais! Gratidão e até mais!